Bom dia! Iniciamos mais um vlog. Hoje eu estou na sala da minha casa. O que eu tenho pra dizer? Pós carnaval, eu não estou muito cansada porque dormi bastante ontem e dormi bastante essa noite, mas estou com muita preguiça e não queria ter que estudar agora, mas eu tenho que estudar, não tenho mais pra onde fugir. Como vocês podem ver, eu ainda estou cheia de glitter na cara e no corpo também. Já tomei vários banhos, mas não sabe. Enfim, aqui no braço tem... Dormi de cabelo molhado, não recomendo pra ninguém, até que ficou decente. Significa que eu dormi que nem uma pedra, mas olha as olheiras. Sente as olheiras. Outra coisa. Agora eu vou estudar. Eu ia assistir videoaula da MedCell, mas eu não tenho muito tempo e eu quero fazer um estudo mais rápido e efetivo. E videoaula sempre demora, porque tem o tempo da videoaula. Você não consegue acelerar muito, entendeu? Então eu peguei os livros, estão ali, e vou ler os assuntos que eu preciso ler pra hoje à noite, porque eu tenho ambulatório agora de tarde e tenho ambulatório à noite. Então eu vou estudar esses assuntos agora, que é doença celíaca, alergia à proteína do leite de vaca... E não é mais, mas enfim, por enquanto esses dois. E outra coisa que eu quero comentar. Quando eu venho nessa sala, essa sala aqui do meu apartamento, eu sempre lembro da época que eu estudava pro vestibular, porque eu estudei aqui, eu não estudava no meu quarto, porque eu tinha uma prima morando comigo na época. Ela dormia no meu quarto também. E ela tinha entrado pra faculdade de medicina aqui, depois ela se transferiu e tal, pra mais perto da cidade dela. Mas ela fez seis meses aqui em Joinville, na minha faculdade, ela era minha veterana no caso, enquanto eu tava fazendo cursinho. Então, tipo, como eu dividia meu quarto com ela, eu acabava estudando aqui na sala. Minhas apostilas ficavam todas aqui. Aí era assim, ó. Aqui no meio dessas duas cadeiras, até pouquinho tempo atrás ainda tinha, tinha uma mesinha de vidro redonda, que aí eu sentava aqui, geralmente nessa poltrona aqui de trás, colocava os pés na outra e estudava ali em cima. E as minhas apostilas ficavam todas em cima aqui, desse barzinho. Ficava tudo aqui. A minha mãe fala, né, que a sala dela virou uma zona, mas... É... Fazer o quê? E eu amava estudar aqui, porque, tipo, é um ambiente grande. Tem uma janela muito enorme aqui, ó, do outro lado, onde vocês não estão vendo. E eu amo estudar olhando, tipo, pra janela, sabe? Eu não gosto de estudar virada pra parede. Eu acho muito claustrofóbico. Isso é uma coisa que vocês podem pensar. Se vocês não conseguem estudar onde vocês têm a escrivaninha de vocês, às vezes é bom vocês mudarem ela de lugar ou, tipo, pensar ela de uma forma diferente pra que fique mais confortável, sabe? Isso pra mim fez muita diferença. Agora que eu reformei meu quarto, inclusive tem tour pelo meu quarto novo no canal, foi algo que eu pensei. Eu coloquei a minha escrivaninha perto da janela e agora eu consigo usar ela. Antigamente, quando ela era virada pra parede, eu não conseguia. Então, ficou bem sensacional, assim. Mas hoje eu vim pra cá pra mudar um pouco de ambiente, pra ver se, tipo, me dá um ânimo. E também porque as meninas estão aí, querem limpar o quarto, aí, tipo, fica meio chato pra eu ficar lá. E é isso. Vou tomar meu chá, tô com meu chazinho aqui, ó. E vamos começar, né, amores? Tá quente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto